É gente, como estão sabendo, ganhei um tablet, e quando em tablet eu decidi, eu decidi jogar um jogo do BMD, é que todo mundo tá falando que é o My Tead Drop, soube cuidar da Tead Drop. Aqui, já temos a chegada da Tead Drop, vamos ver o que tem, vai, opa, o que que foi isso, ai caraca, oi Tead Drop, tá dizendo que ela tá, Ah, ela me mandou um folheto, oi, sou de Head Drop, obrigada por me olhar no pacote, Vamos fazer um lanche, mas ela já chega, feliz e com fome, ai, como é que faz carinho, aprende a fazer carinho, a luz, É, dá pra ver que tá dando efeito, será que sem a caneta não funciona? É, eu descobri que demora muito pra tentar fazer ela feliz, então, vamos dar comida, né, porque ela já tá morrendo de fome, O que é isso, vou clicar no, na gelada, ah, vou comprar esse bolo, que eu uso no Cake Steak, Ah, como é que vai pro negócio, pai, ah tá, olha só, colocar o bolo ai, aqui o bolinho, eita, Ah, agora dá pra ver que, a luz tá difícil pra ver, sai fora a luz, eu não quero, ela já tá com sono, Aqui, vamos deixar ela dormir, ó, peraí, abre o, coisa da diversão, e você já tira, ah tá, entendi, tem coisa ai, vamos ver, Ah, não, pra falar de jogo, nossa, tem jogo, vamos jogar esse aqui que, não faço ideia do que é, Ah, tá, entendi, eu já achei um lugar pra, fazer de apoio, que é a cama do meu irmão, Então, vamos lá. O objetivo desse jogo é mexer ali, pular nesse negócio. Vai. Vai. Eita. Muda de lugar. Jesus. Ah, fica caindo. Meu pai. Tá difícil. Ai. É que ela fica deslizando. Ela quer deslizar. Ah, meu. Não. Recompensa. Porcaria nenhuma. Desgraça. Vamos nós de novo. O que aconteceu? Pronto. Agora não consigo pular. Agora tem que tomar cuidado porque as partes... Os obstáculos tortos... Não dá mais volta. Ah, dá pra... Esse tempo todo dava pra... Dava pra... Dava... Pra dar du... Pulo duplo. Nossa. O que foi isso? Não sei. Pulo tudo. Epa. Eita. Bichinha pula. Vai. Ai. Ah, não. Vai. Não. Tá baixando. Meu pai amado... Não. 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 Pelo menos cheguei a um level 2. He he. Vamos de novo. Porque eu não quero passar vergonha aqui. Epa. 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 Tô ficando boa. Tô ficando boa. Eita. Eita. Esses verdes são pra pular. Não dá. Epa. 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 Cuidado de Edor. Para. Epa. Não. 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 Ai. Quase. Valeu pro dar pulo. Ai. Ai. Tá caindo. Pelo amor de Deus. Vai. Que isso? O que que tá acontecendo? Que isso, gente? Que que... Ai. Ai. Não. 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 Pelo menos ganho. Pelo menos ganho. Eito moeda. Agora vamos jogar esse drop tênis. que eu acho que é jogo de tênis. Mas já. Ok. Entendi o recado. Tem que ficar atirando no tênis. futebol. Para ela não. Tem dois agora. Ah. Não. Ah. Tá bom. Não é o fim do mundo. Meu pai. Esse jogo é difícil. Mas só que divertido. Epa. Cara. Como é que ela... Como é que voa desse jeito? Meu pai. Esse espreto todo. Tá me dando calor. Filho do pai amado. Pai Jesus. No céu. Ai. Vai vindo três. Eu sei. Eu vou fazer isso. Para que ela não... Passe. Boa estratégia, né? Ela atirando aqui. Ah. Meu pai pedi uma. Meu pai. É muita bola de tênis. Será que de longe eu ganho mais ponto? Ah. Ganhei prêmio. Ah. Foi simbora. Agora vamos jogar esse... Esse... Faces match. Para que serve? Ah. Ah tá. Ah meu pai. Que rápido. Meu Deus do céu. É assim? Tem que escolher que ela vai igual. Como? Acho que tem que fazer igual. Por isso não me mete. Tem que fazer igual. Coisa. Ah. Entendi. Tem que arrastar. Pera. Qual é a cara? Ah. Isso aqui. Pronto. 85. Ah. Ela tinha que dar feliz aqui. Ok. Agora vai ser fácil. fácil. Ah. Não faço isso há muito tempo. O que que... Ah. Foi. Eu sei como faz isso. Cadê? Cadê? Ah. Vai. Arrasta? Acho que assim tá bom. Ah. 95. Ok. Aí eu vou ter que fazer a... Penseu triste. Como é que... Cadê o sorriso de triste? Aqui. E... Ah. Fiz igual. Cara. Será? Ah. Fiz igual sim. É cara pra todo... Do quanto é lado. Ai. Tá acabando. Não. Não. Fiz igual. Como? Se... Se... O vovô tava torto. Ok. E é fácil. É só fazer a... Match feliz. Olha só. Ficou igualzinho. Se... Ah. Não. Não ficou igual nada. Mas... Ai. Meu pai. Agora tem que fazer ele feliz. Vai ser fácil. Se... Meu pai. Que que é isso que eu fiz? Meu pai. Eu sou ruim de... Ah. Não. 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 Ah. Agora é só esperar. Agora ela... A pensa animada. Ai. O melhor desse jogo é que... É uma mistura de... Uma inspiração do... Poe. Que... Sei que vocês jogaram. Agora esse aqui. Tão de lábios. Continuando. Esse jogo é uma... Mistura de Poe com Tom. Dá pra bater na... Pra bater na T-Drop. Cuidar dela. E... Você pode jogar jogo também. Ai. 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 Ok. Última. A... Tu graba. É. Agora já deu. Uau. Isso aí. Tá sendo boba Agora vamos jogar esse Cakewalk Não sei pra que Eu me lembro de ter jogado No jogo do Tom Ou da Angela Ou sei lá Ter que empiar os bolos Que eu não sei se Tava no BFDI ou não Perfeito Perfeito Isso Perfeito Perfeito Meu pai Perfeito Perfeito Good Perfeito Abaixo Já morri Vamos de novo Nice Good Epa Tem que tomar cuidado Pra que Pra que Não Não fique muito fino Mas esse bolso também anda igual uma lesma Nice Isso Nice Ae Good Isso Isso Ae Tô ganhando Oxe Deu uma bugada Ai O que que aconteceu? Calma 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 Tem que ter Não Sem pressa Ai Tem pedaço grosso Perfeito Isso Ai Ai Eita Aqui em cima dá pra ver a altitude E os pontos que você ganhou Vai bolo Vai bolo Isso E Oxi Ai Entendi isso É o aumento de tamanho se fizer Dois pontos perfeitos Eita Vixe Já ficou sem a cobertura O bolo Isso Faz mais que Vai ficar bom Isso Vai Isso Mais um Ah Vai 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 Não Ai Meu pai Piz muito fino Ai Level 4 Agora vamos ver É isso Mãdinha Eu tô com Sai Sol Então o sol bate aqui Já tô com 504 Já Vamos ver como a tia Drop Está Oxi Mas já tá com fome A bichinha Se Não 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 Calma 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 Ih Bela Bichinha Não nem tá Mais bela É Mas É Mas já Não sei Mas vamos Vamos pra cozinha Porque ela Já tá com fome Tá de estômago vazio Então Awake Pelo Peraí Que que é isso Awake Ah tá Só pra fazer ela Ficar acordada Vamos Comprar Bolo Vamos Comprar Tudo que tem Ah Tá Só pra dar Pra Três Vamos Vamos colocar Bolo Então Aqui Ai Que bonitinha Aqui Aqui Isso Então Com tudo Isso É só Por hoje Mas Se quiserem Mais vídeo Cuidando da Bichinha Ou não Comentem Então É isso Tá Tchau Tchau Ai Meu pai Esqueci Que ela Não Tchau